Você sabe como colocar uma música no tempo do metrônomo? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode usar o recurso dos Stretch Markers para quantização de áudio dentro do Reaper. Num dos vídeos anteriores, a gente já fez uma gravação aqui gravada no metrônomo, mas ela não está bem ajustadinha no tempo. Dá uma olhada para ver como ficou. 1, 2, 3, 4, 1. E como você pode perceber, principalmente aqui no final, se eu clicar aqui nesse tempo e eu der um zoom com o scroll do mouse, você vai perceber que essa última nota não entrou exatamente nessa posição onde ela deveria estar. Eu já tinha te mostrado no vídeo anterior que um jeito simples de fazer isso é desativar aqui o Snap para eu poder selecionar o início dessa onda. Com o scroll do mouse eu dou um zoom, seleciono aqui o início dessa onda sonora e aperto o botão S para cortar. Então, a partir disso eu posso manualmente arrastar ele aqui para o grid. Uma outra maneira, caso eu queira fazer isso de maneira mais rápida, é voltar a acionar aqui o Snap e arrastar ele justamente para essa posição. Então, eu já consegui fazer uma quantização de áudio de maneira simples, mas isso é para uma nota só. E quando a gente tem várias notas musicais e vários instrumentos e vozes para ajustar. E é para isso que eu vou te mostrar hoje um outro recurso. Então, eu vou apertar o CTRL Z várias vezes para voltar e a gente já tem a nossa trilha de áudio original gravada. Uma outra maneira que você poderia fazer esse procedimento de quantizar a onda, podendo fazer um aumento ou redução da duração dessa nota musical, é, por exemplo, utilizando os Strut Markers. Para isso, para posicionar eles, eu posso fazer isso manualmente, clicando aqui para então posicionar o Strut Marker. Ou então, vamos supor, vou apertar o botão Home e eu posso apertar simplesmente o botão Tab. E ele já vai achar aqui o início da onda, né? Desconsiderando esse pedacinho em que a onda ainda não tinha bem começado. Então, quando ele encontrou o início da onda, eu posso criar um Strut Marker. Para isso, eu vou usar o botão Shift W. Então, ele criou aqui, está vendo? O primeiro Strut Marker nessa onda. Para eu passar para a próxima, eu vou apertar Tab de novo. Só que você percebe que ele encontrou algum lugar que não era exatamente onde eu queria. Então, eu dou Tab de novo. E ele chegou aqui nessa posição. Se eu der Tab de novo, ele vai encontrar, está vendo? Um outro transiente aqui na frente. Mas vamos supor que eu passei. Eu quero voltar para o Tab anterior. Então, eu vou apertar Shift Tab. Então, ele volta. Tab vai para frente na linha do tempo e Shift Tab volta. Então, para criar um outro Strut Marker, eu vou em Shift W. E aí, ele criou aqui um outro Strut Marker. Está vendo? Então, a gente já tem dois marcados aqui. Já vou te mostrar como é que a gente vai fazer esse ajuste. Aí, eu vou apertar Tab de novo até chegar aqui na próxima onda. Vou apertar Tab de novo. E eu acho que o início da palavra 3 deve estar dando por aqui. Mas caso eu não concorde com o que o Reaper considerou como início da onda, eu queira colocar, por exemplo, aqui, não tem problema. Eu vou selecionar nesse ponto e apertar Shift W. E aí, aqui, eu criei um outro Strut Marker. Se eu for apertar Tab de novo, a gente vai lá para 4. Estou com o Scroll do Mouse dando os 1 In e 1 Out, tá? Aí, aqui, de novo, mais um Tab, Shift W. Marquei aqui a próxima posição da palavra 3. E aí, apertando o Tab até chegar à palavra 4, eu vou dar um outro Shift W. E olha que interessante. Então, eu consegui selecionar todos esses pontos em que eu quero que o meu áudio fique ajustado no Grid. Então, como é que a gente faz agora para fazer os ajustes? Uma das maneiras é ativar o botão de Snap e eu vou fazer isso manualmente. Então, eu vou chegar para cá, você vê que ele não está exatamente no Grid. Então, eu vou arrastar ele para cá. Da mesma maneira, eu posso arrastar esse para cá. Esse aqui eu jogo para cá. Vou ajustar essa nota aqui na posição correta, onde ela deveria estar. Então, apertar Ctrl Shift G. Agora, eu tenho uma nova trilha de áudio ajustadinha no tempo. Vamos testar para verificar. Vou apertar aqui, Play. 1, 2, 3, 4, 1. E como você pode perceber, o violão, ele na verdade está entrando um pouquinho adiantado porque eu não fiz essa quantização de áudio nele. Só estou te mostrando na voz porque fica mais fácil de visualizar. Já aqui no violão, como você pode ver, é mais difícil identificar onde estão as posições que devem ser colocadas nos Strut Markers. E vou, então, apertar Tab. Ele já achou aqui a primeira nota. Então, eu vou criar o Strut Marker, SW. Se eu apertar Tab de novo, olha só o que aconteceu. Ele veio aqui para frente. Então, eu vou apertar Shift W para criar o Strut Marker. Um outro Tab aqui. Shift W. Mais um Tab. Que é mais ou menos onde começa essa onda. Mas eu vou apertar um Tab de novo porque eu acho que não é exatamente aqui. Shift W. E aqui, então, você percebe que faltaram alguns lugares onde existem notas importantes do violão. Para isso, eu poderia fazer uma seleção manual. Por exemplo, aqui. Posso selecionar aqui. Shift W. Eu quero pegar essa outra nota aqui. Vou dar um Zoom e jogar aqui também. Shift W. E assim por diante. Claro que se você quiser fazer uma edição mais precisa, é importante que você dê um Zoom maior. Faça isso com mais cuidado. Mas isso acaba tirando um pouco aquela dinâmica mais orgânica da música. Então, às vezes, nem é interessante deixar tudo tão preciso assim. Agora, existe um recurso interessante para fazer o ajuste desses Strut Markers dentro do Grid de maneira automática. E para isso, você vai, em cima dessa trilha, apertar o botão direito do mouse, entrar aqui em Stretch Markers e depois aqui em Stretch Markers em Selected Itens. Então, eu vou vir aqui para Snap to Grid para ele fazer esse ajuste automático. Então, clicando aqui. Você pode perceber que ele fez o alinhamento das notas, pelo menos para onde ele achou que elas deveriam estar. Vamos verificar para ver se deu certo. Apertei o botão Home e espaço para dar play. Você vê que ele teve um erro ali próximo de 50% das notas. Por isso que, normalmente, a gente não utiliza esse sistema automático para fazer. Porque depois vai dar um trabalho de ter que corrigir e achar tudo de novo. Muitas vezes é preferível fazer esse processo do alinhamento de maneira manual. Então, eu vou dar um Ctrl Z para a gente voltar tudo que a gente tinha antes do Reaper ter ajustado ele na trilha para a gente poder fazer isso manualmente. Esse Stretch Marker, ele deveria estar no Contra Tempo. Então, ele vai estar aqui no meio desses dois Tempos. Da mesma maneira, esse Stretch Marker aqui poderia estar entrando aqui. Se eu quiser fazer o ajuste certinho desse dois, eu preciso também criar um Stretch Marker aqui para ele. Dar um Shift W e arrastar ele para cá. Você percebe que toda onda vai sendo arrastada juntas, sem que a gente precise fazer o corte. Isso faz com que a nossa edição não fique com aquele monte de cortes, com buracos na trilha de áudio ou trilha de áudio se sobrepondo uma sobre as outras. Então, a vantagem do Stretch Marker é isso. Quer dizer, eu trabalho na mesma linha de áudio e vou expandindo o tamanho dessa nota musical ou reduzindo, se for necessário. Aqui, o 3, ele também está faltando um Stretch Marker. Então, eu vou dar aqui um SW e vou arrastar ele para cá. Está vendo isso? Esse aqui provavelmente está no Contra Tempo. Então, eu vou jogar ele para cá. E o 4, eu vou arrastar usando o Snap aqui para a posição 4. E aqui, o 1, eu vou também com o Snap ajustar ele para essa linha aqui. Esse Contra Tempo também não ficou bem marcado. Então, eu vou desativar aqui o Snap. Vou colocar aqui um Stretch Marker e jogar ele aqui mais ou menos para o meio entre os dois tempos. Eu acho que agora deve estar tudo certo. Então, eu vou apertar em Home, dar um espaço. 1, 2, 3, 4, 1. E agora, aparentemente, está tudo certo. Então, eu poderia apertar aqui com o botão direito e glue itens. Ou ainda utilizar o Ctrl, Shift e G. Então, vamos ver como é que ficou. E aqui eu tenho uma nova trilha de áudio ajustada no tempo de voz. Como vê ou não? Então, eu espero que hoje eu possa ter conseguido te ajudar a como fazer essa quantização de áudio. Ou pelo menos te mostrar como eu tenho feito. Se você discorda ou tem alguma ideia mais interessante para compartilhar aqui com a gente. Fica à vontade para fazer um comentário nesse vídeo. E se você não viu ainda como a gente faz para realizar as nossas gravações com o Reaper aqui no estúdio comunitário do OpenMaker. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo. E a gente se vê, então, nos próximos vídeos. Falou! Make it, make it, make it, make it! Make it! É!